Fala aí moçada, belezinha com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma Gameplay, faz muito tempo que eu não jogo LOL, eu sou com um pouquinho de sono, mas vamos lá. Como assim? Já volto para conferir o próximo modo rotativo de jogo, poxa, é novo, vocês viram como eu não abro faz tempo, ó. Não sei nem o que é isso, modo rotativo de jogo. Ah, agora eles deixam aqui, entendi, agora eu entendi. O modo rotativo de jogo é aberto somente na sexta e fica até segunda-feira. Antes eles tiravam o ípimo e agora fica como cadeadinho fechado, agora eu entendi. Vou pegar uma aranha. Fica na torcida para vir alguma coisa aqui que eu sei jogar. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Que demora, gente. Poucas pessoas estão jogando aranha. Bem, eu tenho office, mas eu jogo bem pouco com office. Bem pouco mesmo. Deixa eu ver se o Zilean troca. Trocou, maravilha. Tchau. 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 Aí, fechou, vou esperar entrar agora. Então, vamos lá. Eu peço para você, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, dá uma forcinha aí para mim, para me ajudar bastante. O nosso time está bastante AP. Muito ruim para quando você tem um time com muito tanque, que não é o caso ali. Nós temos o Alistar, que com certeza vai fazer tanque pelos talentos. Tem Yane, Fizz e eu, Zilia. Somos AP. E o Troll aí, eu não sei, não lembro o que que... Eu não lembro qual é o campeão que estava. Lá em contrapartida também, eles tem um time praticamente com quase todos AP. A maioria, né? A maior parte. É, está bem equilibrado. Lá eles têm um tanque. Nós temos um tanque também. Temos um dano. Lá eles têm um dano. Dano físico. E lá eles têm três danos AP. E nós temos três danos de AP. Tempo aqui, né? Então, o Booz, vai dar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Warn Warn é nem em C gente Entrou E eu ainda to com um probleminha no meu mouse Eu não to me vergonha Na cara ainda comprei mouse Colocaram uma musiquinha Uma musiquinha é diferente A gente bater nele . 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